Música Maclando, como é que você caracteriza as eleições municipais em Teresina? Olha, nós temos candidatos que já estiveram no poder, que estão querendo retornar e que a população conhece já as práticas e nós temos propostas novas, viáveis do pessoal, por exemplo, que está tendo até uma aceitação muito boa e isso, a própria repercussão das nossas caminhadas nas ruas, nas praças, dialogando com as pessoas a gente tem percebido essa recepção da população, porque acredita que uma mudança é possível e que essa mudança só vai ser possível com alguém que represente algo que seja novo e que ataque de verdade, que vá no cerne da questão, que gera os problemas básicos da cidade como, por exemplo, o déficit habitacional, a questão da mobilidade urbana, a questão da educação pública, a saúde pública o meio ambiente que está degradado, então as pessoas querem um resultado concreto propostas que tragam um resultado concreto na melhoria da sua qualidade de vida O que motivou a sua participação nessa campanha? A nossa candidatura foi fruto de uma construção coletiva, uma construção do pessoal enquanto partido que trabalha e convive com os movimentos sociais no dia a dia nas lutas do povo por seus direitos e assim nós conseguimos, através desse diálogo, construir essa candidatura uma candidatura que servisse para servir como expressão desses movimentos a expressão de um partido, de uma convicção de que podemos construir uma Teresina melhor para o nosso povo efetivando direitos que foram negligenciados ao longo dos anos Em relação ao seu plano de governo, o que foi enumerado aí para que seja dado um tratamento especial à população de Teresina? Primeiro, por fim, a privatização dos serviços públicos a privatização daquilo que é público, dos recursos públicos da prefeitura e o desejo de construir uma gestão compartilhada com a população para que as pessoas decidam sobre seus próprios destinos pontuem o que é prioridade em cada bairro, em cada comunidade que elenque as obras que a prefeitura, que eles queiram que a prefeitura concretize dentro daquela previsão orçamentária, dentro do que prevê o orçamento popular mas que na realidade esse orçamento popular que nós temos não serve por conta da quantidade de recursos que é destinado a ele ser insignificante para o atendimento das demandas, das necessidades das comunidades nós defendemos que 100% do orçamento e nós vamos concretizar isso a partir de janeiro de 2013 100% do orçamento da prefeitura destinado a investimentos seja direcionado ao orçamento popular e as pessoas participem da nossa gestão elencando as prioridades em cada bairro e possamos criar um planejamento de Teresina de curto, médio e longo prazo com as pessoas através do grande congresso do município e que as pessoas saibam desde o primeiro dia de gestão do pessoal até o último dia o que será o fruto o que eles conquistarão no final da gestão do pessoal depois desses quatro anos de gestão com os recursos que nós temos disponíveis e por fim a questão da transparência nós queremos fazer auditoria das contas públicas da dívida pública do município, dos contratos rever as isenções fiscais para saber se respeitar o princípio da supremacia do interesse público e em respeito ao princípio da transparência, da publicidade que em parceria com o Ministério Público nessa auditoria queremos levar para a população o quanto a prefeitura deve, o que deve o porquê os contratos foram feitos com empresas A, B ou C quantos estão lucrando e até para a população saber por que elas não foram contempladas com esses recursos que foram destinados para esse endividamento e nesses contratos e quem saiu lucrando quais foram os responsáveis quem foram os responsáveis por isso a participação do Ministério Público Maclando, nesses pontos aqui saúde, educação e social o que você poderia sugerir como mudança? Ora, nós defendemos a educação de tempo integral a universalização da escola de tempo integral a universalização da oferta de creches porque os trabalhadores eles precisam para se dirigir ao trabalho precisam de um lugar para deixar seus filhos mas não um depósito de crianças mas um lugar onde os trabalhadores deixem seus filhos na confiança de que lá eles vão estar bem tratados e uma escola de tempo integral não como o governo do estado a prefeitura tem tentado implementar mas uma escola de tempo integral dotada de infraestrutura necessária para a prática de esporte para a aula de informáticas para a prática de atividades culturais como teatro, dança, música isso é primordial a escola tem que ser um atrativo para as crianças hoje a rua está atraindo bem mais do que a escola precisamos inverter essa lógica as crianças tem que ser atraídas para dentro da escola inclusive nos finais de semana a escola tem que estar aberta para a comunidade a biblioteca, tudo mais porque é através da educação que vamos poder construir uma sociedade melhor uma sociedade em que aquele indivíduo que está sendo formado nessa educação pública gratuita e de qualidade num futuro próximo venha participar da nossa gestão porque nós defendemos essa gestão compartilhada mas o povo precisa estar preparado para isso e nós defendemos essa educação que prepare um cidadão de forma integral na saúde na saúde nós temos que isso é primordial uma atenção principalmente na saúde preventiva na atividade por exemplo programa saúde da família temos que universalizar o programa saúde da família temos que equipar essas equipes de saúde da família temos que dar estrutura remuneração digna para os agentes de saúde agentes de endemia temos que equipar os postos de saúde temos que dotar abrir concurso público para todas as áreas dos profissionais da saúde e temos que convocar os concursados da Fundação Municipal de Saúde que foi feito concurso mas já temos um grande número de terceirizados nós defendemos o fim da terceirização no serviço público e a única forma de ingresso no serviço público é o concurso público então nós temos que isso vai evitar que o HUT sirva de de receptáculo de tudo e qualquer de toda e qualquer forma de procura por atendimento de saúde porque se as pessoas não encontram nos bairros procura o HUT e lá no HUT nós queremos implementar mais 100 leitos 100 leitos no HUT porque nós temos uma uma defasagem lá nós temos cerca de 120 a 160 pessoas em cima de maca pelos corredores então isso é inadmissível isso gera um prejuízo para a prefeitura de cerca de 1 milhão e 800 mil reais por ano e isso nós poderíamos estar fazendo três postos de saúde por ano então é inadmissível é uma irresponsabilidade com relação à saúde pública e o desrespeito ao cidadão que paga seus tributos e a nossa gestão é justamente a defesa dos direitos dos cidadãos a efetivação dos seus direitos porque estão sendo negligenciados onde os jovens entram aí nos seus projetos e planos de governo no fomento à cultura ao esporte e ao lazer as praças públicas precisam ser ocupadas as praças públicas nós queremos revitalizar essas praças com construção de campos de futebol quadras e isso com espaços para cultura palcos e iremos estimular a criação de escolas de música em todas as regiões da cidade teatro nós temos o João Paulo II nós temos teatro do Boi queremos criar um teatro na zona sul estimular a produção cultural artística de Teresina a nossa juventude é extremamente talentosa mas está se perdendo por falta de apoio da prefeitura do poder público na área de cultura nós temos atletas atletas que estão se destacando a nível mundial como a Sarah Menezes mas que não tem nenhum apoio da prefeitura nem do poder público nós queremos apoiar o esporte de base e futuramente criar um centro olímpico para o esporte de ponta o atleta de ponta criando todas as condições para que esse atleta possa se desenvolver e competir a nível nacional e até mesmo mundial no social candidato o que o senhor está prevendo aí? no social nós temos primeiro a principal atividade nossa é a geração de emprego e renda nós temos que ter isso como bandeira bandeira geração de trabalho tanto na zona rural de teresina com a implementação de agrovilas mas não de acordo com o que é feito pelo INCRA com a reforma agrária que é feita que joga ele joga a população no campo com a história da casa e deixa lá não nós queremos dar toda a infraestrutura assistência técnica financiamento e apoio na comercialização através da compra direta na escola da produção para a merenda escolar e através da criação ampliação e reforma dos mercados públicos nos bairros de teresina para fomentar essa economia popular e garantir a comercialização da produção queremos também investir no pequeno empreendedor o banco popular de teresina queremos ampliar o crédito a forma de pagamento desburocratizar esse financiamento para o pequeno empreendedor e assim geraremos centenas de milhares de empregos em teresina uma outra forma de gerar emprego é pondo fim a terceirização e adotando como única forma de ingresso que a lei garante o concurso público a cada vaga que nós temos hoje de terceirizado vai ser uma vaga de concurso público que nós vamos abrir o que nós vamos abrir o que nós vamos abrir o que nós vamos abrir A CIDADE NO BRASIL